Olá, estamos aqui mais uma vez, dialogando com a população, dialogando com os servidores e servidoras, mas esse vídeo é especial a todos os pais e responsáveis dos estudantes do município de São Bento do Una. Estamos aqui para comunicar a vocês que amanhã, dia 18 de abril, nós estaremos paralisando por 24 horas todos os trabalhos dos professores de São Bento do Una. É uma paralisação de advertência para o reajuste do piso salarial do magistério. Como todos vocês sabem, em 2022 nós passamos por momentos de muito desgaste na negociação com a administração pública em relação ao reajuste. O reajuste, por lei, deve ser reajustado a partir de 1º de janeiro e o ano passado nós só conseguimos essa negociação ser efetivada a partir de setembro do ano passado. Então foram meses de muitos desgastes, muitos debates, e que nós não queremos passar por isso mais uma vez. Nesse sentido, desde antes do carnaval, que nós aguardamos uma resposta da administração com relação ao reajuste do piso de 2023. Essa paralisação de amanhã é uma paralisação de advertência, porque nós queremos saber quando e como será dado esse reajuste. Nós precisamos de respostas. Essa paralisação é somente solicitando ao prefeito e à secretária de educação respostas com relação ao reajuste. Vai ser dado o reajuste de 2023? Como será dado? E quando será dado? Porque o ano passado, como eu falei, a negociação se estendeu até setembro, mas a categoria dos professores abriu mão. E esse ano nós não estamos dispostos a abrir mão, mais uma vez, da carreira do profissional do magistério. Até porque nós entendemos que em uma negociação, ambos, as partes, elas precisam ceder. Então, se o ano passado nós cedemos, esse ano não é a nossa vez de cedência. E nós precisamos do cumprimento do piso e desse piso distribuído na nossa carreira. Bem como estamos aguardando também que a administração sinalize qual será o gesto para tentar sanar com o prejuízo que causou aos trabalhadores e trabalhadoras do magistério do ano passado. Porque a maioria das pessoas não sabem, mas nós abrimos mão de alguns direitos. E esses direitos, os professores deixaram de receber um valor que varia entre R$ 340 a R$ 1.349,00, que esses profissionais deixaram de receber no ano de 2022, com a negociação que nós fizemos por entender naquele momento a realidade. Mas esse ano, quem tem que abrir mão é o lado inverso. O professor, ele não está disposto a abrir mão mais uma vez da sua carreira. Então, amanhã, venha conosco, nos apoie, apoie a mobilização dos professores. O professor está na rua, também ensinando aos seus filhos e suas filhas a reivindicar pelos seus direitos. Nós estamos buscando tão somente respostas para uma lei que ela deveria já ter sido implantada no município e estamos buscando a política de valorização desses profissionais. Não estamos buscando nada mais do que a implementação de uma lei que é uma lei federal. Pedimos, prefeito, precisamos de resposta. Amanhã, a partir das 8 horas, aqui no SISPUM, todos os professores e professoras da rede pública municipal vamos para a rua reivindicar. Queremos resposta.